Eu não vou ficar me martirizando Estou aqui na casa do Gabriel Gamer Ele saiu correndo, não sei porque Quando eu era muito pequeno Eu não posso jogar com meu pai Tá escuro, pô Vem cá Ei, queria esquecer que aqui não tava isso Vem cá, meu Vem cá, pô Vem cá Vem cá Vem cá, meu Vem cá, meu Quem está aqui O Gabriel Gamer Mais Gamer do que o Do que o Diego Gamer Não é mesmo? Eu já perdoei Se eu já dá gosto Valeu, até o próximo vídeo Tchau